E aí galera, beleza? Quem fala é o Lyos, vou mostrar pra vocês aqui uma final que a gente vai fazer agora, aí a data pra vocês, o horário, beleza? Vamos fazer aqui na sala da Fúrias, vai ser uma final de dupla, é o Nutella contra o Lyos e a Fúrias docemente cruel contra a H.D.R.I.B.S.U.N.O. Beleza? E vamos lá, esse aí é o nosso jogo, vamos pra mim, o adversário já chamando. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Achei meu pé A CIDADE NO BRASIL 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 Fui.